E aí galera, beleza? Aqui é o RecrutaGamer trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou ensiná-los como instalar o Loma Custom Firmware mesmo sem ter o ARM9 Loader Hex. Sei que muita gente às vezes acabou não instalando, prefere ficar com o RX Tools só pelo motivo de não ter que instalar o ARM9 Loader Hex por motivo de medo, insegurança. De qualquer forma eu vou estar ensinando como instalar o Loma 3DS tendo a última Custom Firmware disponível mesmo sem instalar o ARM9 Loader Hex rodando tudo na Cisnend. Bom, o link tá na descrição do vídeo, eu vou deixar dois links. Um é o CTR Boot Manager Code Boot com Loma e o outro é o link pra baixar realmente a Loma Custom Firmware 3DS, a última versão. Aqui a versão que eu tô baixando tá na 6.1.1, vocês vão acessar a página e descer um pouquinho mais. Vai ter uma versão aqui que vai ser a versão Loma 3DS 6.1.1 Dev, que é pra desenvolvedor. E aqui tem a versão padrão dela, vocês vão baixar a versão padrão mesmo, que é essa que tá aqui abaixo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que ela vem. Ela vem dessa forma, tá? E vocês vão descompactar e vocês vão ter todos esses arquivos aqui, ó. 3DS, MenuHex, PathChanger, ARM9LoaderHex.bin e o Luma3DS.dat. Bom, aqui a gente pode excluir já o arquivo ARM9LoaderHex.bin, já que você não vai ter o ARM9 instalado. PathChanger também pode excluir. E também, isso mesmo, só esses dois. Pode excluir esses arquivos, a gente não vai estar utilizando eles. Bom, esse tutorial eu vou precisar que você tenha o MenuHex instalado, tá? Pode ser o MenuHex ou o CTR Boot Manager, que é aquele menu que quando você liga seu 3DS aparece aqueles menus lá. Um menu pra acessar Homebrew Launcher. Pode escolher o que você quer acessar. Tem tutorial no vídeo. Tem tutorial disso em vídeo. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Então, o que acontece? Você vai copiar a pasta 3DS e a pasta Luma3DS pra raiz do CSD. Beleza? Vai substituir. Se pedir pra substituir, coloca pra substituir. Dentro da pasta 3DS eu tenho a pasta do Luma3DS. E é o boot que faz nela através do Homebrew Launcher, tá? Então, beleza. Esses dois arquivos aqui na raiz do CSD. E aqui eu tenho o MenuHex com o arquivo boot com o 3DS. Se você quer que você liga o 3DS e dê o boot automaticamente na Emunand rodando Luma Custom Frameware, com o MenuHex já instalado, sem seu CTR Boot, então aí você pode estar colocando esse arquivo aqui na raiz do CSD e o boot vai ser automático na Emunand da Luma Custom Frameware, tá? Outra coisa. Se você quer que apareça um menu com a seleção de Custom Frameware Homebrew Launcher pra você, então você vai ter que estar acessando, baixando esse arquivo aqui, CTR Boot Manager Code Boot com Luma. Extraindo vai vir essa pasta. Essa pasta vai ter dois arquivos, você coloca ele na raiz do CSD. Conforme o vídeo do CTR Boot Manager que eu mostrei, da forma que tá lá, se você configurar certinho e fazer esse procedimento, a gente vai ter a seguinte configuração. A gente vai ter RxTools, Homebrew Launcher e Luma Custom Frameware. Você vai poder ter as três opções, podendo adicionar mais aqui embaixo, no máximo 11 como consta aqui. Boot Menu Entries, 11 máximo, tá bom? Se você quer alterar pra boot automático primário numa Custom Frameware, na sua Luma, por exemplo, você altera esse campo aqui, aqui, colocando ele aqui. E vice-versa, coloca RxTools aqui embaixo. E colocando o Luma aqui em primeiro, ele fica como boot primário, mesmo você tendo o CTR Boot Manager, que é o menu da seleção do que você quer dar ao boot primeiro, beleza? Então é um vídeo bem prático só pra orientar vocês como acessar, beleza? Então tem que ter o CTR Boot Manager pra esse daqui, e menu Rx, se você quiser só menu Rx, boot automático, é só copiar esse boot aqui, beleza? É um vídeo bem simples, então. Inscreva-se no canal, dá um gostei no vídeo se te ajudou. Qualquer comentário, só realizar aí no vídeo que eu tento te ajudar. Compartilha com seus amigos, quem não tem ARM9 ainda, ainda tá com RxTools. Esse é um método, pelo menos, eficaz pra quem não tem ARM9, mas quer ter a Luma Custom Frameware, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou! Música Música